Se inscreva no canal Renecrodilo E entre em nosso Discord Você é louco, velho Que isso, cara O saco tá travadaço, filho Ninguém tá puro Eu queria ter feito... Boogie Moleque Rolado Cara, quando os humanos chegarem ao ápice da evolução, beleza, chat? Vai ser quando a gente formalizar que bicho é com X Olha isso aqui Moleque tá muito perfeito, cara Querem ver os ziggas? Aqui os ziggas Mano, eu joguei LOL Por 8 horas seguidas E eu ganhei um PDL de quando eu iniciei Top o que? Top 3 Fora tudo show Fora tudo show O link dele é Kaio ou Urso Pior? O link dele é Kaio ou Urso Pior? Caio ou Pior? Kaio ou Urso ou Pior? É... Isso vai dar doido Titas Quando o cheiro te faz uma pergunta em inglês Tu responde em português? Só curiosidade Tá doido Tenha só coragem não Então... Ah não... Ué... 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 Deeeeeeeeeeeeuu Uau, que jogo ruim, velho, sério. Oxi. Ai, velho, sem querer... Mano. Sem querer flechei, velho. Como que eu apertei o flash? Oh, my gosh. Derreteu, que a Jana pegou uma kill. Já me preocupa. Vou pegar alguma coisa pra escalar aqui, cara. Que isso, mano? Que isso, cara? O que foi isso? Eu tive 10, 5 segundos pra picar? Mano, olha esse kite, filha da puta, cara. Nadei um quilômetro hoje, caralho. Você é louco, viado? Depois de tanto paeiro, eu acho que... Aqueles que... Porra. Aí de volta na piscina já mata. Já mata. Ah, beleza. Mano, vocês viram o hook que eu tomei, velho? O quê? Mano, alguém clipou isso aí, pelo amor de Deus, velho. O que aconteceu aqui? Primeiro cocô, velho. Imagina um Master I com essa porra, velho. Uma Irelia. Essa aqui eu aprendi com o Faker. Esse ulti-flash eu aprendi com o Faker, porque eu nunca tinha visto ninguém fazer até o veiaco lançar. Ah, mano, o que é isso aí, não? Sem maldade, sem maldade. Alguém clipa isso aí, por favor. Alguém clipa isso aí. Alguém clipa isso aí, por favor. Sem maldade. O que é isso aí, mano? Sem zoeira. O que é isso aí? 32. Sim. Mas eles têm que fugir agora. Se não, eles vão voltar 4 contra 5, vão fugir. Pronto. É, mas eles estão, mano, estão pokeando, velho. Ah, o que é isso? Oh, Tchomi. Sério. Nossa, esse cara, mano. Obrigado. Obrigado por estar aqui. Eu vou pular essa parede, sim. Ai, eu não tive reflexo, só que eu sabia que ele ia fazer isso, mano. Eu vou deixar ele me batendo aqui, ó. Agora, ó. Uau! Uau! Que cara boooou! Carlos Alberto. Não, fuja se quiser viver. Falei. Hã? Mata todo mundo, né? Penta aqui, ô, do Karts. Isso é louco, mano. Vai se internar, mano. Taca fogo no PC e vira, mano, mochileiro. Vai lá comer carne. Cara, vai te fuder, mano. Pô, ali, se ele ignorou todo mundo, foi lá e ainda vai dar GG, quer ver? Olha isso, cara. Mano, isso é imoral, velho. Cara, os caras abandonam o cara e o cara vai andando e dá GG, mano. Impressionante, velho. Caralho, cara. Calma. Calma. League of Legends, 2021, sétimo e oitavo lugar. 22, décimo e nono lugar. 2023, sétimo e quarto lugar. Free Fire, que teve desbanding no final de 2023. 2021, décimo quinto. Décimo terceiro e foi rebaixado. E décimo sexto na série B. 2022, vigésimo primeiro e vigésimo na série B. 2023, eles jogaram a série A da LBFF porque ela foi invitational. A INTZ foi convidada para ir para a LBFF série A. Counter Strike, desbanding em 23 também. O melhor lugar em três anos foi terceiro e quarto lugar de dois CBCS Elite. Rainbow Six, cinco splits disputados, quatro vezes oitavo lugar e uma vez décimo lugar. Isso de dez times. Então não dá para falar que a INTZ tem um projeto de League of Legends que não está funcionando. A INTZ como um projeto de esportes não está funcionando. Quem são os tomadores de decisão? Fala, Hobbits. Ah, vai se lascar, Hobbits. Acho que o cara vai fazer uma pergunta pertinente. O cara manda transar de ladinho é bom? Tchau.